Olá, crianças, tudo bem com vocês? Estou aqui de volta para mais uma aula, uma aula na disciplina de redação, assunto história em quadrinhos. Olha só que legal! Eu acredito que na trajetória de vida de vocês, vocês já leram muitas histórias em quadrinhos e sabem o quanto elas são divertidas. Então, eu convido você a ficar neste vídeo e a conhecer um pouquinho sobre as histórias em quadrinhos. Vamos lá! Hoje, as histórias em quadrinhos são valorizadas como gênero literário, que conjuga imagem e palavra, símbolos e signos. Sua linguagem se insere nos campos da cultura e da arte. Então, aqui nesse trecho diz que as histórias atualmente, as histórias em quadrinhos, crianças, elas são valorizadas como gênero literário, que conjuga imagem, palavra, símbolos e signos. Sua linguagem se insere tanto nos campos da cultura como também o da arte. Então, vamos lá! O leitor de história em quadrinhos é basicamente um coator da história, pois interpreta os personagens. Temos o autor, que é aquele que escreve as histórias em quadrinhos, e temos nós, que somos os leitores. E no processo de leitura das histórias em quadrinhos, podemos nos transformar em coatores. Mas por quê? Porque no decorrer das histórias em quadrinhos, com a junção de imagens e balões, você vai conseguindo o quê? Interpretar. Começa a interpretar que situação está acontecendo ali, quais são as emoções que os personagens estão vivenciando. Então, no decorrer das sequências dos quadrinhos, das histórias em quadrinhos, você começa a realizar esse processo de interpretação. Então, é por isso que o leitor das histórias em quadrinhos, ele passa a ser um coator, porque ele vai ali dando a interpretação no decorrer da leitura, certo? Então, vamos ver aqui. Características de uma história em quadrinhos. Lembrando que as histórias em quadrinhos, elas podem ser chamadas de HQ, tá? HQ. Então, uma HQ tem características próprias que ajudam a diferenciá-las de ilustrações comuns. Estas características podem ser identificadas facilmente. Crianças, as histórias em quadrinhos, elas são uma história como qualquer outra. A diferença é que esta narrativa, ela está sendo contada em Q&A em quadrinhos. Mas as histórias em quadrinhos, elas apresentam os mesmos elementos fundamentais que existem nas outras histórias, como o enredo, personagens, lugar, o tempo, desfecho. Então, esses elementos principais que toda narrativa precisa ter, também estão presentes nas histórias em quadrinhos, tá? E as histórias em quadrinhos, elas representam, podem representar uma linguagem verbal, como também uma linguagem não verbal. São histórias que são contadas por meio de quadros, né? Em qual esses quadrinhos, eles possuem que uma sequência, no qual no decorrer de cada quadro é representado um tempo e todos os elementos essenciais que um texto pode, pode, deve ter, ok? Então, vamos aqui para o conceito de histórias em quadrinhos. História em quadrinhos, o HQ, é uma história contada por meio de desenhos, desenhos, distribuídos em uma série de quadros, com falas e pensamentos dentro de balões. Olha só, então, esse aqui é o conceito de histórias em quadrinhos, que é uma história contada por meio de desenhos, distribuídos em uma série de quadros, com falas e pensamentos dentro de balões, ok? Então, vamos falar agora de um recurso muito importante, que está presente nas histórias em quadrinhos, que são as onomatopeias. Eu acredito que vocês já viram muito isso e ficaram ali se perguntando, não é? Por quê? Então, as onomatopeias são figuras de linguagem que são utilizadas para representar ações de objetos ou barulhos. Por exemplo, o barulho da batida em uma porta de madeira, como é? toc-toc, de uma campainha, de um trovão, cabrón. Então, são esses barulhos que são representados por meio da escrita. Então, são essas palavrinhas, tipo toc-toc, cabrón, schwark, sok, no caso de um soco. Então, são palavras escritas para indicar o quê? Um som de um objeto ou barulho, tá? O barulho que faz uma pessoa abrindo biscoito, de uma pessoa que está ali com raiva, de uma pessoa que está comendo algo, né? O barulho, então, são utilizadas o quê? Palavras para indicar esses sons no texto, tá? No caso de uma história em quadrinhos, tem muita utilização de onomatopeias. Agora, vamos falar sobre os balões. É através dos balões que os personagens se comunicam. Existem vários tipos de balões, tá, crianças? Mas, nessa aula, iremos focar nesses aqui, no balão da fala, do pensamento, do grito e do cochicho, tá bom? Então, existem vários, mas vamos focar nesse. E é através dos balões que os personagens se comunicam. Então, são nos balões, a gente tem as falas dos personagens e os seus pensamentos. Então, temos aqui, fala. O balão da fala, ele é o quê? Ele é retilíneo, ou seja, fala é quando indicou que a pessoa está falando ali, ó, normalmente. Como eu tenho aqui, ó, você viu meu livro? Então, se o balão foi escrito retinho, então indicou ali que a pessoa falou aquilo tranquilamente, normalmente, tá? Então, temos aqui o balão fala. O balão pensamento está indicando o quê? O pensamento de alguém, ou seja, do personagem, o quê o personagem está pensando? No caso aqui, do balão pensamento, o balão é representado em formato de uma nuvem. No caso do grito, né, o balão grito, que é quando a pessoa grita, esse balão, ele já tem o quê? O recurso de quê? De ponteados, né? Ou seja, pontiagudos. Olha só, o balão é todo pontiagudo. E representa até uma explosão, né, um grito. E, um detalhe, as palavras dentro do balão, geralmente, elas são negritadas, destacadas, ou escritas de um formato o quê? Maior, né? A letra maior do que as demais. O balão cochicho, ele já é o quê? Tracejado, tá, crianças? O contorno do balão é todo tracejadozinho. Como tem aqui, não conte isto para ninguém. Então, se é um cochicho, foi dito ali, bem baixinho, então, o balão é dessa forma, ó, tracejado, tá? Então, vamos aqui conhecer, ó. Balão de pensamento, para indicar o que o personagem está pensando. E o formato do balão é em quem? Formato de nuvem. Balão de diálogo, para expressar a fala dos personagens. Temos aqui, ó, falando sozinho, Horácio, não, eu não, perdão, não, eu falava com o futuro filhote que vai sair desse ovo. Então, aqui os personagens falaram tranquilamente, né, com calma, normal. Então, ó, o formato do balão, ó, retinho, tá? Não tem aqueles efeitos. Balão de grito, o balão de grito pode vir tremido ou parecido com o balão de diálogo. Mas, o que realmente o diferencia é o negrito das palavras, o fato de elas estarem em um tamanho maior que as outras. Vamos ver aqui? Então, aqui temos o recurso das palavras em destaque, em gritadas e em maior, né, em maior tamanho do que as demais palavras, certo? Lembrando, o balão de grito pode vir o quê? Tremido e também com esses recursos da letra maior e destacada. O balão coxicho apresenta linhas de contorno pontilhadas, tá? São todas pontilhadazinhas, indicando que alguma coisa foi dita em voz baixa, como num sussurro. Então, coxicho, não conte isto para ninguém. Aquilo que foi dito baixinho ali para ninguém, para outras pessoas não ouvirem, então, o balão, ele é o quê? Em formato o quê? Todo tracejadozinho, né, com tracinhos. Então, esse formato aqui representa o quê? Que a pessoa disse algo em voz baixa. Então, crianças, para finalizar aqui nossa aula, né, sobre as histórias em quadrinhos, no qual falamos o conceito de histórias em quadrinhos, as principais características, os recursos que ali são utilizados e os balões, né? Falando sobre tudo isso na nossa aula. Então, eu convido você para ler comigo aqui agora uma história em quadrinhos. E aí, topa? Então, vem aqui comigo e vamos nos deliciar com essa história em quadrinhos. Vamos lá! Chico Bento em Era Uma Vez Puxa, uma cachoeira falante, o pessoal não vai acreditar em mim. Vão me chamar de mentiroso quando eu contar. Desculpe, eu não queria isso, mas sabe, de repente me deu uma angústia, uma vontade de falar com alguém. As minhas irmãs são mais quietinhas, mas... Você tem irmãs? Ao todo, somos sete, mas eu sou a mais agitada. Talvez por isso eu queira tanto conversar com você. Pela primeira vez, na minha existência, eu sinto medo. Uma cachoeira com medo? Medo de quê? Como você pode sentir medo? Ah, se eu pudesse explicar facilmente, é algo na minha correnteza que está me alertando. Ora, só pode ser impressão. O que pode fazer mar para uma cachoeira tão bonita? Você é tão forte, nem pau, nem pedra, pode machucar o ser, viu? Mas existem coisas piores. Sabe o que é sentir descarregarem nas minhas águas líquidos que mudam minha cor? O meu cheiro? Matam os meus peixes? Hum... Às vezes me dá um desgosto tão grande que eu gostaria de virar outra coisa. Um lago ou então um simples rachinho escondido dentro da mata, sem ninguém para perturbar. Mas as coisas boas? Ah, são essas coisas boas que me dão vida. Quantas juras de amor foram feitas ao meu lado? E a alegria das crianças ao me verem pela primeira vez? Eu até fazia um belo arco-íris para elas ficarem mais impressionadas. Então, por que você não pensa só nessas coisas boas? Não carece de se preocupar. Eu ouvi dizer lá na vila que não estão mais deixando o pessoal sujar o rio como antigamente. Quem sujar leva um castigo daqueles. Verdade? Claro! Por isso não se preocupe. Continue bonita como você é. Chico, vamos embora. O ônibus já está saindo. Opa, é o meu pai. Tenho que ir. Ele que me trouxe nessa excursão para ver você. Ele não vai acreditar em mim quando eu contar tudo o que aconteceu. Olha, quando quiser bater um papo, tamo azote. Obrigada, Chico. Mais confortada. Mais confortada. Enquanto existe gente igual a você, que goste de mim, saberei que nada poderá me fazer mal. Sete quedas. Então, crianças, essa era a história em quadrinhos que a Tia Hortência trouxe para vocês. É uma história em quadrinhos que tem todos aqueles elementos do enredo, do personagem, do lugar e um desfecho. E o interessante é que essa história em quadrinhos, ela retrata o que? Problema existente na nossa sociedade, né? A poluição, né? Que tanto prejudica os nossos recursos naturais. Então, aqui é uma história em quadrinhos que visa o que? Buscar a conscientização das pessoas. Pois essa água, no caso da cachoeira, ela chora. Ela está o que? Desesperada por se sentir ameaçada. E aí tem o personagem da historinha falando o que? Que ela pode ficar o que? Despreocupada. Porque medidas estão sendo adotadas para mudar essa situação da poluição. Então, essa que era a nossa história em quadrinhos, tá, crianças? Então, agora eu convido você para ler e responder as páginas 76 a 79 do livro de redação, certo? Um grande abraço, crianças. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.